Quero convidar você a abrir a escritura na carta de Hebreus, na epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Nós estamos já há algum tempo fazendo a exposição desta epístola. Um momento ou no outro a gente faz uma interrupção por conta de algum evento ou uma programação especial da igreja. E hoje, e ainda no próximo domingo, a gente segue, depois, no último fim de semana, a gente pausa por conta do evento sobre a reforma, aludindo a reforma protestante, trabalho realizado pela nossa juventude. E o nosso tema é a fé que enfrenta o perigo. A fé que enfrenta o perigo. Então, com a sua Bíblia aberta, capítulo 11, versículos 28 e 29, assim está escrito. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Diz a palavra de Deus. Senhor Deus, mais uma vez o texto santo foi aberto aqui, nesta casa de oração, neste lugar, que é reservado para o culto que é devido ao Senhor. E nós nos aquietamos. O rebanho do teu pastoreio se aquieta agora, Pai, para ser alimentado, para ser nutrido. Livra-nos, portanto, das dispersões e que a comunicação, ó Deus, do Evangelho seja dinâmico. E não só dinâmico, seja poderosa, graciosa, para que as mentes e os corações sejam tocados pela informação do Evangelho e pela operação do teu Espírito. Oramos, nessa noite, para que o Senhor Deus glorifique o teu Filho Jesus. E faça com que ele seja conhecido, amado e glorificado e honrado aqui nesta Assembleia, em nome de Jesus. Amém. Amém. A fé que enfrenta o perigo. Veja só o que disse o teólogo britânico Stuart Wollett. Ele diz assim, As dificuldades, as dificuldades não matam a fé. Venha o que vier, a fé vai adiante. Eu vou repetir a frase desse pastor, desse teólogo, que diz assim, As dificuldades não matam a fé. Venham, venha o que vier, a fé vai adiante. Isso é tão importante porque os leitores que receberam esta epístola em primeira mão, eles precisavam entender que as dificuldades que eles estavam enfrentando, também, em alguma medida, com as suas peculiaridades, também foram enfrentadas por aqueles que eles admiravam. Todos esses personagens que tem no capítulo 11, e tem muitos outros, mas aqui o Espírito Santo conduziu o escritor para fazer uma seleção, eram homens, mulheres, que eram admirados por esses leitores que receberam essa epístola. E agora que eles estavam enfrentando o seu drama, eles pensavam em recuar e desistir da fé. Daí era importante eles compreenderem esse momento, falar, olha, nós não estamos isolados. Essas pessoas, os nossos ancestrais, na história, eles enfrentaram dificuldades também, mas eles não sucumbiram, eles não abandonaram a fé. E daí, quando nós chegamos nesse resumo de dois grandes eventos que fazem parte da história da redenção, a celebração da Páscoa, a fuga do Egito, a travessia do Mar Vermelho, colocando, portanto, um ponto final numa etapa da vida do povo da Aliança, que etapa que é? Uma etapa que durou há quatro séculos, um pouquinho mais, 430 anos, que tinha a ver com escravidão, com humilhação, com sofrimento. Então, esses dois eventos, essa síntese que é feita aqui, a celebração da Páscoa, isto é, a instituição da Páscoa, e também a travessia do Mar Vermelho, o atravessar o Mar Vermelho, e a fuga e, consequentemente, esse êxodo, conforme até o próprio livro recebe o nome, vem para dizer, cessou esse tempo, essa etapa. Que etapa é essa? A etapa que diz respeito ao que dizia respeito à escravidão. Chega de escravidão. A vida escravizada acabou e agora nós estamos livres. Deus nos libertou. Então, ele está fazendo esse resumo para introduzir. Aqui nós vamos ver estes dois eventos que, ao mesmo tempo, eles têm a sua singularidade, eles estão atrelados. A instituição da Páscoa, que marca, portanto, o êxodo, a saída do povo, a libertação do povo do Egito, tem o seu fechamento no seu bloco com a travessia do Mar Vermelho. Então, ao mesmo tempo que são eventos separados, são eventos que estão interligados. E aí, este fato, este primeiro fato, este primeiro evento, que está no versículo de número 28, ele que é mencionado aqui, ele está registrado no capítulo 12, do êxodo. Nós não vamos lê-lo. Mas só para você situar e depois, quem sabe, no exercício, na sua devocional, perceber como é que aconteceu e como foram as instruções dadas por Deus para que o povo pudesse seguir adiante e vivenciar esse momento tão especial. E aqui, a instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa, ela foi a materialização para aquele presente. Materialização da fé para aquele presente. Porém, ao mesmo tempo que ela é uma fé materializada para aquele momento específico, ela é uma fé que vai servir também de legado, de como que tradição. Por quê? Porque a fé instituída para aquele momento daquilo que eles iriam vivenciar, também era uma... A Páscoa que foi instituída, que é demonstração da materialização da fé naquele momento presente, ela também seria instituída para ser celebrada anualmente. Com isso, está sendo construído na forma de fé, de tradição também, do evento, mas também de tradição, para as futuras gerações. No próximo ano, o povo precisava parar e celebrar a Páscoa, fazer toda aquela festa, emolar o cordeiro, e convidar as famílias para participar, e os filhos haveriam de perguntar, papai, por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos festejando? Por que nós estamos comendo? Por que nós estamos nesse clima de festa? E os pais, portanto, deveriam contar a história da redenção. Meus filhos, nós éramos escravos no Egito, mas Deus tinha feito uma promessa aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e em tempo oportuno, nós gritamos, nós clamamos, e Deus lembrou-se da promessa e veio até nós e nos socorreu. Então, pedagogicamente, a Páscoa, que tem um elemento que tem a ver com o presente, a fé, que evidenciou, na forma da instituição da Páscoa, ela tem também essa relação com as gerações futuras. A fé que obedece, ela tem ligação com as gerações que vão perpetuando e que vão se tornando agentes do reino de Deus na difusão do Evangelho. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Como é que é importante isso, a gente entender isso, inclusive, para a dinâmica da nossa relação com os nossos filhos? Então, veja só, embora o texto, nessa estrutura do versículo 23 até esse que nós lemos, 29, ele tem esse olhar voltado mais para a figura de Moisés, frisando a fé de Moisés, entretanto, eu não tenho receio de dizer que nesses dois versos, o verso 28 e o verso 29, ele tem também uma conotação comunitária. É verdade que a figura de Moisés é muito importante, tem uma singularidade aqui, mas ele também assume e contempla a demonstração da fé da comunidade, de todo o povo de Deus dentro dessa figura. É o exercício da fé do povo de Deus, não só de Moisés, isoladamente, porque a instituição da Páscoa tem a ver com Moisés, é ele que é o transmissor das instruções, daquilo que Deus está pedindo para fazer, mas, ao mesmo tempo, o povo precisa exercitar a fé. Moisés, ele recebe o conteúdo quanto à instituição da Páscoa, mas ele não podia exercer a fé dentro da configuração da proteção que o povo haveria de precisar no que diz respeito à ação do anjo da destruição, o povo tinha que exercer a fé, não bastava o povo Moisés falar é isso que Deus falou, é isso que Deus está exigindo, Deus deu uma direção para a gente, Deus deu um norte, mas se o povo fica esperando somente de Moisés, os primogênitos das famílias morreriam, então as famílias também teriam que acolher aquilo, Moisés cumpre o seu papel, mas cada família, cada chefe de família tem que assumir a sua responsabilidade e exercitar a sua fé, cada família, cada chefe da família teria que pegar o cordeiro para sacrificar, teria que aspergir o sangue sobre os umbrais da porta para que a proteção de Deus fosse, por meio do sinal do sangue fosse um elemento identificador, quando o anjo da morte passasse e ele haveria de percorrer todo o Egito, ele haveria de identificar, aqui tem uma família de fé, esse povo levou a sério o que Deus falou por meio de Moisés e ele passaria por cima daquela casa e pouparia o primogênito daquela família, agora veja só, a título de exercício, porque eu tenho aprendido o seguinte, porque as vezes a gente numa reunião como essa, a gente parte do pressuposto que todo mundo conhece os eventos, mas eu aprendi e tenho aprendido que não é bem assim, não é bem assim, então é sempre oportuno a gente rememorar e ajudar o outro também a acessar a informação, quantas pragas, quantas pragas como juízo de Deus, Deus manifestou no Egito, quantas pragas? 10 pragas, 10 pragas, nós conseguiríamos enumerá-las? Talvez na ordem não, mas eu anotei aqui, as águas se tornaram em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste sobre os animais, a chuva de pedra, gafanhotos e trevas, que é a nona, e a décima praga foi ou seria a execução do primogênito, é a décima praga, diante da dureza do coração de faraó, Deus então toma essa medida drástica, o juízo, porque Deus com as pragas está manifestando o seu juízo, destronando as divindades nas quais faraó cria, os egípcios criam, então ele está fazendo isso e cada praga que vem é para dizer que aqueles deuses não eram ou não tinham condição de resistir o poder de Deus, daí toda a família, toda a família no Egito choraria a morte do seu primogênito, todo o egípcio, do mais importante ao escravo, inclusive os animais, diz o texto, em cada canto do Egito o anjo da destruição iria fazer uma vistoria, iria passar, iria percorrer todo o território do Egito, todo aquele território geográfico ele iria em cada casa para certificar, tem a marca do sangue? Se tem a marca do sangue ele passa por cima, se não tem, passa o rodo, elimina o primogênito, então o Egito haveria de chorar, haveria de gemer, e o sinal ele seria esse elemento portanto para fazer a distinção, quem era o povo de Deus, quem estava debaixo da aliança e quem não estava debaixo dessa legalidade, dessa proteção providenciada pelo próprio Deus, diante desse perigo de morte, como a fé haveria de se materializar, é o que ele está trazendo para a gente aqui, diante do perigo, diante da destruição do juízo de Deus que haveria de vir sobre as pessoas no Egito, como que a fé haveria de se materializar, de três maneiras, primeiro, Deus diz é preciso que vocês peguem um cordeiro sem defeito e mole o cordeiro, segunda coisa, depois de imolar o cordeiro vocês devem pegar o sangue do cordeiro e aspergir sobre os umbrais das portas, o sinal, o sinal identificador para o anjo da morte identificar que aquela família estava debaixo da proteção, terceira coisa, é preciso que vocês tenham uma atitude depressa, vocês ficarão dentro de casa fique dentro de casa como o cordeiro com a mochila nas costas fique ali todos preparados porque coma com rapidez e o que vocês não derem conta de comer vocês queimem tudo porque na hora da execução do juízo chegou o momento de vocês partirem é o momento de sair e de deixar o Egito definitivamente então a fé precisava ser materializada Deus está dando informações e instruções dando preceitos de como fazer de como se livrar daquela situação daquela sentença de morte e isso seria visto de um modo concreto quando as pessoas então as famílias é isso que é para fazer Moisés não tem outro recurso não então cada família haveria de ir lá pegar o cordeiro separá-lo e imolá-lo cada família e fazer tudo de acordo com o procedimento que Deus está determinando o que que se implica nessa ação de Deus que é como que uma pista de mão dupla ao mesmo tempo que o juízo a execução vem de Deus a salvação também vem da mão de Deus o mesmo Deus que executa aqueles que são incrédulos que não creem que não acolhe a palavra do evangelho a orientação de Deus de como se refugiar de como se encontrar protegido debaixo do sangue do cordeiro é o mesmo Deus que fala assim eu trago salvação para aqueles que creem aqueles que confiam serão poupados e serão guardados com essa demonstração que nós estamos vendo duas coisas são observadas à luz desse texto e da narrativa que encontra-se no livro do êxodo sobre a fé porque em primeiro lugar a obediência ela é fruto da fé não o contrário é que é gerada que nos leva a obedecer quem tem fé acolhe a instrução começa a viver de acordo com os preceitos de Deus é assim que a fé é demonstrada não é o contrário não é a obediência que gera fé não são as obras que geram fé as obras a obediência tudo quanto nós fazemos do ponto de vista de procedimento tem a ver com uma fé verdadeira que já foi gerada por aquilo que Deus falou segundo a fé é uma demonstração de uma confiança a fé em algum momento na Bíblia ela tem a ver com todo o conjunto das verdades que nós cremos doutrina isso é fé também a fé que foi entregue aos santos lembra que Judas fala isso fé que foi entregue aos santos ali tem a ver com o conjunto do Evangelho de tudo quanto pertence ao Evangelho mas a fé aqui essa fé que nos leva ao despojamento da autoconfiança falando é isso que Deus está falando é desse jeito que é para fazer isso tem a ver com a confiança de um coração que se rende e que fala eu quero isso e é nisso que eu confio portanto irmãos a fé que ele está falando aqui pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas é uma fé que tinha que demonstrar obediência era preciso obedecer mas além disso era preciso confiar confiar no que Deus está falando descansar na verdade que Deus está entregando para o povo daí você você tem o sinal e você tem ao mesmo tempo o destruidor o que é o sinal? o sinal é o sangue o sangue que haveria de estar nos umbrais das portas e o destruidor era o anjo de Deus o anjo da morte que haveria de passar e para que o destruidor passasse por cima e poupasse a família o sangue deveria estar ali do jeito que Deus pediu o cordeiro seria sacrificado para proteger os primogênitos de cada família de Israel de cada família da aliança e daí o que a gente está vendo o que a gente está vendo aqui de certo modo é ele está pontuando a relevância da fé a relevância a importância da instrumentalidade da fé agora o que é apresentado aqui não é o tamanho da fé não é se ela é grande ou se ela é pequena é preciso ter fé o que está sendo colocado em xeque aqui não é se ela é uma fé extensa existe fé existe fé porque se existe fé então o cordeiro será imolado se existe fé então o sangue será aspergido e era isso que importava não haveria do fiel do povo da aliança depois do evento ou depois de imolar o cordeiro ficar pensando será que a minha fé é tão grande o suficiente não o cordeiro é suficiente para me proteger não é a fé não é se existe não é o tamanho da fé a fé precisa existir mas a questão é qual é o objeto da fé o objeto da fé é aquele que foi estabelecido instituído por Deus se é e se minha fé está apoiada nele isso basta e isso me protege da morte não bastava portanto o povo ter o cordeiro lá no quintal lá no sítio não bastava ter o cordeiro era necessário sacrificar o cordeiro era necessário derramar o sangue do cordeiro o sangue tinha que ser derramado mas mais do que derramado o sangue precisava ser aspergido nos umbrais das portas quem está entendendo aqui só esse gesto do calango assim quem está entendendo aqui amém vocês estão entendendo o sinal deveria estar ali de modo visível visível vocês se lembram de Raab de Raab quando ela fala assim ô poupa minha família me salva salva minha família o que Josué diz coloca como é que é o nome mesmo fugiu aqui agora escarlata é preciso colocar lá um pano identificador porque quando os meus homens chegarem eles vão passar o rodo quem não tiver identificação e é engraçado porque é escarlata eu acho que tem um simbolismo ali e assim Raab a meretriz Raab convertida com fé que vai para essa listagem aqui e a sua família é poupada da morte sinal visível sinal visível porque somente assim o destruidor passaria por cima o sangue do lado de fora deveria ser colocado era preciso ter o sangue era preciso estar debaixo do sangue do cordeiro imolado o anjo haveria de identificar de perceber e falar assim aqui há proteção aqui o povo levou a sério aqui o povo acolheu a mensagem esse povo tem fé e esse povo que tem fé fez o que Deus pediu para fazer e portanto ele está escondido e protegido da morte e fica aqui irmãos fácil identificar o cordeiro pascal não fica? fica fácil identificar o cordeiro pascal é o senhor Jesus ele aponta para o senhor Jesus é por isso que muitos séculos depois milênios João Batista haveria de dizer eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo aquele que estiver debaixo do sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está protegido da morte eterna não tem mais por que temer aquele que portanto recebe o título de ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava tendo a sua tipologia lá naquele evento lá naquele evento agora me deixe dizer uma coisa para você preste muita atenção nisso houve um tempo houve um tempo em que Paulo chama plenitude do tempo o tempo exato o tempo que Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei houve um tempo que o cordeiro e o primogênito se tornou a mesma pessoa o unigênito de Deus o filho de Deus que também era o cordeiro também era aquele que era o unigênito o primogênito de Deus o único o legítimo e nesse tempo da plenitude dos tempos que Paulo fala não houve um cordeiro para substituir o filho primogênito de Deus porque uniu-se o filho único com o cordeiro e daí nesse tempo o cordeiro de Deus que também é o filho de Deus ele foi imolado para salvar nós que estamos nessa dispensação ele veio e lá na cruz do calvário o seu sangue foi derramado e todos aqueles que entenderam que olham com fé para aquilo que foi realizado na cruz estão escondidos e estão protegidos definitivamente cabalmente totalmente não tem mais por que temer a sentença do juízo de Deus estão guardados em Jesus Cristo e por Jesus Cristo nosso Senhor a segunda aplicação que eu quero trazer aqui ainda para a gente avançar para o segundo ponto o segundo evento é que os primogênitos preste atenção nisso os primogênitos hebreus não foram salvos porque eram melhores do que os primogênitos egípcios eles não foram salvos por conta disso não não eles eram pecadores também eles foram salvos por conta do sangue e pela fé no sangue nos umbrais da porta foram poupados não por mérito não por obras mas por graça de Deus pela provisão de Deus você não é salvo você não corre para debaixo do sangue e você não pode olhar assim e falar ah mas eu fiz ah mas eu fiz alguma coisa que foi importante não é fé é graça é graça é para você é para mim é para os nossos filhos é para nossa família é para todos quanto creem na obra do Senhor Jesus é graça do começo ao fim não é merecimento eles não eram melhores tanto é que se eles dissessem nós não vamos proceder de acordo com a instrução de Moisés os primogênitos também dos hebreus passariam pela morte é preciso crer meu irmão só há um meio de você se ver livre da justiça e da ira vindoura Jesus Cristo é o nome dele confie no Senhor Jesus creia no Senhor Jesus creia no seu sangue precioso que foi derramado de uma vez por todas ele comprou e pagou a nossa dívida definitivamente mas você precisa crer porque a instituição da Páscoa vem para mostrar que o livramento que não ser punido pelo exterminador tem a ver com a fé com a fé mas eu finalizo com a terceira aplicação e essa é para os pais pais preste atenção nisso existe aqui ainda que na forma de princípio incutido aqui nesse texto uma responsabilidade sobre os pais e eu explico o que eu quero dizer com isso note que não foi o filho que fez o que foi mandado fazer não foram os filhos não foram os primogênitos foi o pai quem fez o que Deus mandou fazer a fé no Deus pactual ela poupou o primogênito não foram os filhos é os pais a responsabilidade dos pais no cuidado com os filhos você sabe porque a gente faz acampamento para adolescentes e casais vão e ficam lá é porque a gente está pensando nos filhos você sabe porque a gente está investindo na educação infantil da IPG2 a gente está fazendo a gente quer fazer mais e mais e melhor e com excelência porque a gente está pensando nos filhos a igreja está pensando comunitariamente na implicação do Deus pactual de como a gente faz e fornece para os nossos filhos benefícios da graça de Deus nessa relação pactual mas tem coisa que só você pai pode fazer não foram os filhos que empreenderam essa dinâmica se você depender do seu filho domingo de manhã para vir para a igreja ele acordar feliz falando assim papai hoje eu estou animado vamos a casa dos alegrei quando me disser não espere ele citar o salmo ele não vai citar o salmo ainda você tem que pegar na mão dele falar meu filho vamos tomar café mamãe e papai já fez café o café está na mesa vamos lá se arrume coloca o tênis a gente ajuda ali não deu para tomar banho a gente passa uma água no cabelo do menino assim né um gel vamos embora é você que tem que fazer pastor isso assegura a salvação não mas é sua responsabilidade Deus há de fazer o que você não pode fazer isso é uma implicação isso nos chama responsabilidade e nós precisamos pensar nisso o segundo evento então vamos ao segundo evento o segundo evento está no versículo 29 pela fé atravessar o mar vermelho como que por terra seca tentando os egípcios foram foram tragados de tudo diz aí o texto da palavra de Deus veja só acompanha eu disse que são eventos separados e ao mesmo tempo são eventos que estão interligados por causa da décima praga faraó liberou o povo não dá para reter esse povo vamos deixar esse povo ir que esse povo vai embora mesmo o negócio está sendo uma tragédia a presença desse povo aqui mas era Deus agindo porém não tardou quando ele recebe a informação os hebreus estão indo embora já tem aí uma distância em que eles estão só distanciando de nós já alguns quilômetros então faraó fica enfurecido como é que nós deixamos ele sair como que nós estamos perdendo essa mão de obra tão importante e aí faraó seleciona 600 carros é para mostrar o seu poder bélico e chama a sua tropa e parte atrás do povo perseguição uma perseguição sanguinária está sendo desencadeada em razão daquilo que está acontecendo e daí o povo de Deus está marchando está marchando o povo de Deus tem a promessa da terra prometida mas nessa caminhada em direção a terra prometida o povo depara-se com o seu primeiro obstáculo qual é o obstáculo o obstáculo primeiro o mar vermelho e quando o povo escuta e quando o povo depara-se com o mar vermelho o mar na frente e de repente o povo tem a noção que atrás vem a tropa de faraó o obstáculo na frente a perseguição atrás a fúria daquele homem um verdadeiro beco sem saída vai ser o fim não tem jeito parecia não ser mais possível superar o obstáculo nem escapar da fúria de faraó o povo as pessoas temiam temiam por suas vidas as pessoas pensaram que elas iriam morrer que elas não iriam conseguir avançar como vencer isso pensaram que era o fim se você pode espiar depois no capítulo 14 do êxodo no versículo 10 a 12 o povo fala assim porventura não tinha cemitério no Egito para sermos sepultados lá Deus nos tirou de lá para nos sepultar aqui vai ser o fim da nossa existência aqui mas dentro desse contexto de murmuração de lamúria como o Neto gosta de usar de lamúria tem também o contexto do clamor o povo clama o povo clama irmãos a fé também reconhece limitações a fé reconhece limitações a fé reconhece obstáculos as vezes a gente chega a gente é gente de fé é povo de fé é família de fé igreja de fé mas as vezes a gente chega diante de um negócio e a gente fala assim parece que não tem saída está obscuro parece que tem uma muralha e a gente fica em crise em crise mas ao mesmo tempo que a gente experimenta esse tipo de crise que se trava aqui dentro da alma tem também a possibilidade do grito eu vou gritar porque a fé nos leva a reconhecer a nossa dependência a nossa limitação e quando nós temos essa compreensão de quem nós somos de quem ele é a gente grita por socorro Deus faz alguma coisa faz alguma coisa é grande demais parece intransponível Deus mas o senhor pode fazer a gente avançar o senhor pode fazer com que a gente não emperre neste lugar onde nós estamos porque sabe por que irmãos o papel de proteger o povo é papel de Deus o papel de fazer o povo avançar é de Deus e não das próprias pessoas ninguém além do senhor tem condição de proteger o povo só Deus pode proteger mas é dever do povo obedecer para seguir em frente com fé e vencer isso é dever nosso o papel de Deus é vencer nosso papel é obedecer o que Deus está mandando fazer para a gente seguir com fé e vencer os obstáculos o contraste aqui é entre aquele que tem fé e aquele que é incrédulo você consegue perceber no texto que ao mesmo tempo que ele está falando olha pela fé atravessar o mar vermelho ao mesmo tempo ele faz um contraste preste atenção nisso por que ele está usando selecionando esses heróis da fé pastor por que ele está usando esses heróis da fé é porque lá atrás ele já tinha advertido sobre o perigo de recuar de se tornar incrédulo de apostatar na fé então aqui se você olhar nas entrelinhas tem um contraste de fé e de gente que não tem fé de gente que vai atravessar o mar vermelho e de gente que vai tentar atravessar o mar vermelho sem fé e que vai ser engolido o tempo ele está trazendo um alerta para o povo como que a gente vê isso então o relato bíblico do êxodo e condensado aqui nesse único versículo mostra que os hebreus fizeram o que fizeram pela fé Deus falou com o Moisés toca nas águas toca nas águas e de repente na linguagem poética do salmo vai dizer que foi o sopro de Deus as narinas de Deus e as águas foram se abrindo e foram criando aqueles paredões e um caminho foi estabelecido e o povo passou a pé em chutos mas o fez pela fé o milagre é Deus que está fazendo mas ter essa iniciativa diante desses dois paredões de botar o pé e falar será que esse negócio não vai vir na nossa direção não? Hein? Me veio aqui uma divagaçãozinha de um filme baseado em fases reais dos pescadores que vão para uma região no alto mar não sei se na Noruega exatamente onde é e eu sei que na volta eles foram para um lugar que tinha um risco haveria de ter uma fartura de pesca mas tinha um risco e de fato eles são apanhados por uma tempestade você lembra desse filme? e as ondas engolem aquele barco com os pescadores e as mulheres ficam as viúvas elas sofrem né? então imagine o mar aquelas ondas aquele volume de água de um lado e de outro agora Deus está falando que é para passar então bota o pé dê o primeiro passo o segundo passo e o negócio está ali eu não sei eu acho que ficava assim né? não sei se as águas eram claras o suficiente mas eu sei que elas estavam ali não é bom nem ficar olhando não siga direto vá e eles estão indo pela fé pela fé aí vem os egípcios os egípcios presumiram eles olham eles estão seguindo Israel mas num espaço de distância porque uma nuvem foi colocou fez uma separação entre eles lembra-se disso do relato bíblico? mas eles quando eles veem aquele aquele corredor aquele caminho os egípcios presumiram que podiam fazer o mesmo só que eles não tem o que Israel tem Israel tem fé estão entendendo? amém? amém? não igual calando assim eu não sei tem que responda me ajuda me ajuda me ajuda a pregar então eles dão os passos mas eles não tem fé eles não tem fé irmãos ao mesmo tempo que a fé ela revela humildade despreendimento despojamento da autoconfiança essa fé que faz a constatação da limitação humana ao mesmo tempo esse tipo de fé faz com que o pecador diga assim eu não posso mas Deus pode eu não consigo é verdade mas Deus pode fazer por mim e o que eu preciso fazer é crer que Deus haverá de fazer em tempo oportuno aquilo que é bom aquilo que é agradável para o seu nome ser honrado glorificado e o seu povo experimentar a doçura da sua bondade mas a falta de fé é uma demonstração de arrogância e é isso que domina os egípcios é isso que nutria o coração de faraó quando Moisés foi falar assim Deus mandou você libertar o meu povo os hebreus para eles irem ao deserto para me celebrar uma festa fazer uma festa para mim aí ele fala assim quem é Deus? Deus? não conheço não ele é arrogante ele é prepotente Deus aqui sou eu quem manda aqui sou eu ninguém vai sair e quer saber? mais trabalho e agora tem uma nós não vamos fornecer alguns insumos vocês vão ter que procurar então o arrogante ele pensa assim eu posso eu posso Deus está dizendo não pode você não pode toda vez que você quer resolver a parada na força do seu braço você está sendo arrogante prepotente você está dizendo eu me basto e Deus está dizendo você não pode você é fraco a sua estrutura é pó você não dá conta você não dá conta sabe o que a gente vê aqui no contraste? o caminho trilhado por quem tem fé não pode ser trilhado por quem não tem fé não pode o caminho trilhado por quem tem fé que passa entre os paredões de água não pode ser trilhado por quem não tem fé deixa eu te dizer uma coisa crianças meninos meninas os adolescentes devem estar tudo dormindo nessa tarde o meu que o diga deve estar só a 4 da manhã eu acho seu pai te educa menino lê a bíblia com você ora com você seu pai fala sobre a fé com você mas chegará um tempo que você deverá falar assim eu creio também no Deus do papai e mamãe talvez você já pode fazer porque não tem idade pra fazer você pode dizer agora não tem idade pra ir ao conselho pra desejar professar a fé não sabiam? as vezes a gente pensa o menino quando atingia a idade da razão isso não existe isso faz parte de uma outra linhagem teológica nós não cremos desse jeito não tá certo? mas é preciso demonstrar fé porque vai chegar um tempo que se você não tem fé você não pode trilhar mais o caminho do papai porque Deus não te leva por conta do papai você avançou e agora você tem que prestar contas dos seus atos e tem que revelar fé os egípcios irmão foram executados aqui conforme o registro porque tentaram trilhar o caminho trilhado pelos hebreus mas não tentaram fazer pela fé e aí as águas vieram engoliram todos eles e os carros de faraó para quem tem fé o mar vermelho é um caminho de vida vou repetir para quem tem fé o mar vermelho para aquelas pessoas nossos irmãos é um caminho de vida mas para quem não tem fé o mar vermelho é um caminho de morte é sepultamento sepultamento só tem um instrumento que pode levar você a se apropriar da oferta da salvação é fé fé em Jesus fé na obra de Jesus fé no que Jesus fez na cruz para que um povo então não recuasse para que esse povo essas pessoas que receberam a epístola não recuasse aqui tem um aviso tem uma adição quanto a falta de fé não desistam é isso que ele está dizendo ao mesmo tempo que ele usa os personagens para estimular ele está dizendo lembre-se que as pessoas de fé venceram foram poupadas do destruidor venceram o mar vermelho mas os egípcios foram tragados e engolidos pelo mar estão entendendo? sim 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 amém vamos concluir então irmãos vamos concluir isso aqui frisando algumas coisas primeiro Moisés e os israelitas aqui que eu falei não só da individualidade de Moisés mas tem um aspecto comunitário no meu entendimento Moisés e os israelitas eles viveram durante um período perigoso e hostil o perigo era constante e como se vive diante de uma situação hostil e perigosa é pela fé é pela fé depois essas pessoas que estavam recebendo agora a carta elas viviam também durante um período marcado por dificuldades perseguição é por isso que elas estão pensando em arrefecer em recuar por conta da dificuldade o perigo vamos recuar vamos deixar de ser de ser crentes e voltar aos nossos antigos modos às nossas antigas práticas mas como se avança dentro de uma situação assim é pela fé é isso que ao mesmo tempo que ele fala Moisés e os israelitas viveram isso alguma coisa semelhante vocês podem também avançar vocês não tem que recuar mas aí a gente fala assim pastor e nós como é que a gente fica hoje a igreja também enfrenta a hostilidade do mundo ou você não experimenta isso ou está tudo bacaninha para você a menos que você não se identifica porque se identificar aí não tem jeito você vai perceber você pode conversar sobre tudo pode falar sobre tudo sobre as diversas ramificações religiosas que existem no mundo mas se você disser eu sou de Cristo né eu sou cristão eu sou protestante eu sou presbiteriano sou servo do Senhor Jesus aí você vai perceber o quão hostil é o mundo é perigoso é perigoso ser crente como se vence pela fé é estando debaixo do sangue é mesmo diante dos grandes desafios é você continuar crendo irmãos a fé verdadeira o que o escritor os hebreus faz no capítulo 11 é que a fé verdadeira ela ela reage ao comando de Deus você vai perceber em todos os personagens você não vê uma fé inativa uma fé adormecida é sempre uma fé operosa é sempre uma fé em ação cada qual nas suas nas suas dimensões e situações vivenciadas então uma fé que está debaixo do comando de Deus que foi gerada pelo evangelho de Deus é uma fé que estabelece a seguinte coisa a seguinte coisa se Deus diz pare a fé verdadeira logo obedece o comando de Deus quando Deus diz pare não vá por aí ela obedece o comando de Deus porque ela é ativa mas se Deus diz também siga a fé verdadeira imediatamente ela é ativada para se mover quer saber se a sua fé é verdadeira comece avaliar e colocá-la sobre o crivo dos imperativos de Deus quando Deus diz assim não faz desse jeito e aí você me diga qual é o resultado eu deixei de fazer você não precisa nem me dizer porque talvez pode ganhar um viés legalista farisaico mas avalia mesmo você e o seu coração vem cá quando Deus diz para mim pare não vá nem para a esquerda nem para a direita essa fé ela se move porque se ela se move ela está debaixo do comando do imperativo de Deus isso é fé verdadeira é esse tipo de fé que vence o mundo mas se Deus diz também siga em frente não recue não fique amedrontado não fique encurvado e aceitando a situação e a condição na qual você se encontra imediatamente essa fé se movimenta é da natureza da fé levar-nos a ação ah irmãos o povo de Deus o povo de Deus é desafiado a assumir pela fé uma postura ousada no mundo nada de covardia chega de covardia chega de ficar escondido chega de ficar no anonimato assuma a sua identidade cristã diante das diversas das muitas dificuldades apresentadas no mundo pela fé o cristão enfrenta o perigo inclusive o perigo de morte inclusive o perigo de morte para quem queria desistir os leitores a mensagem era fique debaixo do sangue fique debaixo do sangue aquele sangue que removeu a culpa da consciência de vocês não saia debaixo desse sangue sair debaixo desse sangue é estar fora da proteção de Deus ô querido irmão você que veio aqui que está com dúvida que está com crise que está pensando em desistir não saia debaixo do sangue do Senhor Jesus e você que não está debaixo do sangue corre para debaixo do sangue do Senhor Jesus nessa noite pois só assim você será protegido segundo para quem pensava em recuar a mensagem era Deus não desampara o seu povo Deus não desampara o seu povo eu penso que Deus quer nos dizer alguma coisa porque de manhã a gente falou também sobre isso Deus está querendo dizer alguma coisa para alguém aqui nessa igreja Deus não desampara eu não sei o que você está passando eu não sei o que você está enfrentando eu não sei quais são os seus medos eu não sei se você tem medo de desamparo mas se você é povo de Deus se você está debaixo do sangue Deus está dizendo eu não te desampararei eu estarei com você às vezes a situação parece mesmo como um beco sem saída não é verdade? sim ou não? sim, às vezes parece a situação parece um beco sem saída você fala parece o fim parece que vai acabar tudo daí é tempo de clamar a Deus e aguardar uma intervenção de Deus um beco sem saída eu não sei que vai acabar com a gente que vai acabar com a gente Obrigado.